Ela vai serecando na pica Na bucetada ela é pau Mas ela vai serecando na pica E aí DJ WA, já esquecendo a vinheta hein Vagabum 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 Ela vai serecando na pica Na bucetada ela é pau Mas ela vai serecando na pica Na pica, ela pica, ela pica Ela vai serecando E aí DJ WA, já esquecendo a vinheta hein Vagabum 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 E pica